E aí galerinha, beleza? Então bora fazer um retrofit aqui no farol da Frontier 2010, então segue comigo aí ó Gostou do giro? Então esse aqui é o giro do nosso suporte MacGyver aqui, esse aqui é o farol da Frontier 2010 né E originalmente ele já vem assim, o que a gente vai fazer? Vamos colocar um projetor, vamos colocar um xenon de qualidade E a gente mostra o desempenho para vocês, vamos comparar a iluminação dele original e também vamos comparar a iluminação dele depois de pronto Aqui atrás ó, tem um já prontinho, como que ficou, ele com projetor instalado Que é bem bonito Ele também vai ter função de angel Vai ter o angelzinho acendendo na lanterna E não vamos pintar o fundo, o cliente pediu para deixar o fundo cromado Para não alterar muito a característica do farol, beleza? Então vamos desmontar ele Para quem caiu de paraquedas aí no nosso canal, me chama Edu Edu Adner no caso, nosso canal aqui é Educaro Acessórios Exclusivos E a gente faz a personalização de faróis e vários outros trabalhos Se você dá uma olhada aí na nossa playlist A gente tem os trabalhos que a gente fez E tem bastante trabalho Galera, esse farol galera, é um farol importado Então ele acaba abrindo bem mais fácil do que um outro farol Claro que aqui está um pouco quente, que eu já esquentei ele para abrir Mas eu não tenho que esquentar tanto para poder abrir Quando a gente tem que esquentar bastante A gente trabalha aqui com as luvas E tem uma chave especial também para poder estar abrindo aqui em volta Aqui o farol como que ele é por dentro Por ser um farol paralelo, tem as fixações até melhor do que as originais Já fiz o trabalho desse aqui, um farol original E as fixações aqui são bem frágeis Aqui eles tem as fixações parafusadas Vamos desmontar aqui para vocês verem Para a gente fazer esse trabalho aqui, a gente tem que desmontar o farol Não tem outra forma de fazer galera Se não desmontar, não dá para instalar o projetor Então dá um trabalhinho Não é muito simples não galera Esse aqui eu falei O bloco do farol Os pontos de fixações dele são bem fortes Tem esse pontinho aqui de rosca E esse aqui ponto de rosca Quando o parafuso entra aqui Ele abre Essa pecinha de plástico Segurando o foco aqui muito bem O mesmo acontece aqui E o outro ponto de fixação É esse aqui Esse é meio frágil também Mas a gente faz um reforço aqui na hora de colocar ele Para não ter nenhum problema no futuro Até porque o projetor é pesado E esse globo aqui acaba ficando um pouco mais pesado também Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui Aqui eu tenho uma pecinha de projetor Onde a gente vai estar adaptando Naturalmente a gente coloca o projetor aqui Pela frente Vai um arruelo aqui por trás E segura Esse projetor Aqui dentro Então encaixa em H4 Tá difícil aqui galera Então encaixa em H4 O projetor entra por trás E uma palca entra aqui pela frente Segurando o projetor aqui por dentro Mas vocês podem ver Que ele também fica de lado aqui nessa situação Então não seria legal aqui nesse farol O que a gente vai ter que fazer aqui Eu uso isso aqui como um gabarito Eu faço a marcação ali Para eu poder fazer um recorte lá no fundo E o projetor vai ser fixado com parafusos Em vez do método convencional Por que que nesse caso tem que ser fixado com parafuso? Como esse farol ele é bem raso Se eu colocar diretamente o projetor aqui O que que ele vai acontecer Ele vai ficar batendo aqui na lente Quando eu coloco a lente aqui A parte aqui dentro fica rasa E ele vai bater exatamente aqui na lente Então eu sou obrigado a fazer esse procedimento Então eu vou fazer esse procedimento aqui Vou marcar E eu mostro para vocês Como que vai ficar Beleza? Então galera Assim que eu faço aqui para marcar Centralizo aqui bem no meio Da lâmpada Faço uma marcação aqui Aqui já está marcada Então eu já posso fazer o recorte Aqui eu vou fazer o recorte com a retifica E colocar o projetor Depois de marcar os pontos O projetor Como eu já ensinei Já tem vídeo aí no canal Se você não é inscrito Procura aí no canal Se inscreve Novamente pedindo like aí também Se quiser deixa teu like Tem essas linhas horizontais Horizontais não Verticais E essa linha horizontal Então o projetor Geralmente ele tem uma linha de corte Todos eles tem essa linha de corte Que é uma linha de corte reta Quase que eu mandei aqui tudo para o chão Mas está valendo Vamos lá Ele tem essa linha de corte aqui Que é essa linha de corte reta Então esse parâmetro aqui reta A gente tem que colocar exatamente Na reta daquelas linhas Tem farol que não tem essas linhas Aí eu me baseio pelos pontos de regulagem Dá para a gente se basear também Então vamos recortar aqui E vamos fazer a instalação O projetorzinho nosso Exclusivo aqui Educar 8.1 Topíssimo Então bora cortar e a gente mostra Então já fiz o recorte É cortado aqui o buraco Agora a gente passa aqui o projetor Passou o projetor A gente tem a linha lá Se eu colocar de lado assim A linha de corte vai ficar de lado Se eu colocar de lado vai ficar de lado Então a gente tem que colocar ele Bem retinho ali Fazer a marcação Então você Isso é uma parte bem delicada Galera Então você não pode errar Aqui nem um milímetro Tem que ficar bem certinho mesmo Existe uma técnica Que você faz a marcação na parede Primeiramente E depois você Coloca o projetor Centraliza e depois marca Eu aqui como já estou acostumado Já A fazer esse trabalho Eu já não tenho uma necessidade Dessa técnica não Todos os trabalhos Que eu tenho feito Sai 100% Alinhadinho aqui Até mesmo Os que eu vou montar Aqui nos carros Aqui na loja Eu não faço o teste Do alinhamento Mais Então acaba sendo aí Bem rápido Pra fazer um retrofit Mesmo que seja assim Nesse modo parafuso Então galera Vocês estão curtindo aí Essa aula Só aula né galera Já vai deixando seu like aí Coloca teu comentário aí De onde você está falando Isso agora são Oito horas da noite Aqui terça-feira Não, quarta-feira Eu estou aqui gravando Eu também gosto desse horário Que esse horário Não aparece ninguém É pra atrapalhar Enquanto eu vou fazer O trabalho E a filmagem também Ó Os quatro pontos aqui furado Agora a gente vai colocar Os parafusinhos Eu sempre utilizo Parafuso de rosto Subendo Por ser mais fácil A instalação Mas você pode também Usar aqueles parafusos Com rosca fina Com a palquinha Inclusive é até mais fácil Pra você fazer As regulagens Daquela forma Eu utilizo essa técnica aqui Que eu acho mais fácil E na hora de fazer O aperto Eu já tenho A prática aqui Pra ficar tudo No esquema E depois aqui Desse aperto A gente ainda faz Ainda Uma vidação Por trás Com a cola epóxi Em alguns casos Nem precisa De tão firme Que fica O que não é legal É você ficar Apertando E soltando O tempo todo O parafuso De rosto Subendo Então eu sempre Aperto ele Pela metade Antes de Apertar ele todo E fixar de vez Porque as vezes Um parafuso Ou outro Não vai Não vai chegar No seu ponto Ali De aperto Então você Tem que ir dosando Aí O aperto Dez Ah No meu carro Parafuso Desse tamanho Não deu Isso aí galera Você vai ter que medir Aí na hora Cada Cada casa Aí de farol Tem Vai um modelo De parafuso É uma técnica De fazer Um corte É Bem trabalhoso Então não tem como Ensinar para cada carro Aí como que vai ser feito Não adianta você Colocar no comentário Aí Ah como é que faço Para o meu New Fiesta Como é que eu faço Para o meu Gol Cada caso Galera É um caso Ó Outra coisa Tem que ser avaliado O alinhamento Aqui ó Do projetor Assim Se você apertar demais O parafuso De baixo Ou de cima Você pode não conseguir Regular altura Outra coisa Também É o alinhamento Aqui ó Você segue Esse padrão Aqui E esse aqui Se o projetor Ficar para lá Você vai iluminar O mato Se ficar para lá Você vai iluminar A cara dos outros Então também Tem que seguir O padrão Aqui Desse alinhamento Tá vendo aqui ó Projetor Tem que seguir Esse padrão Aqui eu já faço Ele seguir O corte Já E lá como que ficou Fixadinho Então ele já vai bater Certinho Como é que ficou A fixação Aqui por trás Agora Eu posso passar A cola epóxi Ou não Porque fica Muito fixo Isso aqui Galera Tem cliente aqui ó Já usando Sem cola epóxi Sem nada Já há maior tempo Sem dor de cabeça E ó como é que fica Ah outro detalhe Jamais encostar O dedo lá dentro Ou você trabalha Com a luva Com a luvinha Aqui ó Pra não Pra não passar O ácido úrico Aqui da sua mão Exatamente Pra lá Porque senão Você mancha A carcaça Do farol Que é uma metalização E depois Você não consegue Limpar Aqui já tem As técnicas Que eu vou ficar Enfiando os dedos Lá dentro Vocês podem ver aí Que tá tudo Limpinho Sem nenhuma marca De dedo Beleza A não ser que Na bordinha Que não tem problema Que fica escondido Por debaixo da máscara Você pode fazer uma limpeza E também Você não vai ter problema Então esse aqui É o jeito Que a gente fez A instalação Do projetor Agora o que Eu vou fazer Vamos instalar O acabamento De 3 polegadas O acabamento De 3 polegadas Aqui ó A gente usa Primeiro aquele Brex Adaptador E depois vai O acabamento Putz O acabamento Não cabe De jeito nenhum Aqui Encostou no final E olha o buraco Que deu aqui dentro Isso aqui A gente tem que cortar Tudo galera Sem medo A gente entra aqui Corta Vai marcando Vai cortando E acertando Os seus pontos Até assentar O lado da melhor forma Então eu vou fazer Isso aqui E mostro pra vocês Mesma coisa Pra isso aqui Não pode ficar Colocando o dedo Aqui eu já vou Trabalhar de luva Porque não tem Como Eu fazer os recortes Aqui sem Ficar colocando a mão Nesse acabamento Então eu uso aqui Uma luvinha de látex Que não vai Passar Essa não pode Rasgar assim Se você rasgar assim Não vai valer de nada Aí você joga a luva fora Você pega a luvinha nova Com o cuidado De colocar ela Que é um material Bem Bem vagabundo Aí você pode Encostar a mão A vontade aqui Que não tem problema Como eu vou cortar aqui Eu vou colocar o dedo E vou mostrar pra vocês Olha lá Como que mancha Aqui no aliás Do Uricon Aqui eu posso Botar a mão A vontade Não acontece nada Então Bora cortar aqui Então aqui Eu fiz um recorte De início Só pra tirar Uma base dele Agora o que a gente vai fazer A gente vai colocar ele Aqui em cima E vamos testando Onde eu tenho que cortar Por exemplo Pegou aqui em cima Vou rebaixar ele aqui Pegou lá atrás Vou rebaixar aqui Entendeu? Vai seguindo Rebaixei um pouquinho aqui Rebaixei um pouquinho lá Olha como já encaixou 100% Tá vendo aí galera? Então agora Basta colocar O adaptador aqui Isso aqui é outra coisa Que a gente também Deve passar uma cola Que não vai soltar Fumaça com o tempo Se você for usar Xenon Ou algo assim Ele vai soltar Fumaça Se você passar Uma cola A base de poliuretano Alguma coisa assim Pode soltar fumaça Com o tempo Então galera Olha como é que ficou O encaixe Outro detalhe Projetor retangular A gente tem que seguir O padrão Das linhas aqui Mesma coisa Se você colocar De lado aqui Seguindo essa base O farol vai ficar Caolho Vai ficar torto De lado Então tem que fazer A instalação direita Esse fio Vai ficar passando aqui Feio? Não A gente faz um furinho Nele também E vamos passar Um fio aqui Enquanto eu só estou Gravando aqui Para vocês Então faço um furinho Aqui Passo esse fio Depois esse furo Vai ficar escondido Debaixo do acabamento Não tem problema algum Boa bateria E aí galera O que vocês estão achando Dessa aula aí Está curtindo? Coloca aí no comentário Vou encher o saco de vocês Eu acho O ideal Antes de estar montando Isso aqui tudo Passar o compressor aqui Jogar um ar Muito forte Para tirar qualquer impureza Essas poeirinhas Que vai saindo Que vai saindo Desse material aí Branco Para deixar tudo zerado É o que eu faço Agora mesmo Vou dar uma soprada Aqui para poder Estar encaixando o lugar Olha Coloquei um pouco mais longe A câmera Para ver se Me filma um pouco também Ficar filmando Só o farol ali Não é bom Então vamos lá O que a gente vai fazer agora Cola epóxi Essa cola aqui Ela você encontra Lá fora No AliExpress No Ebay Você tem que procurar Por colas epóxis Que superem aí 250 graus Então o farol desse aqui A 150 graus A 180 graus Ele chega facilmente Então a cola tem que ser De alta resistência E outra Não pode soltar Fumaça Você também encontra Lá no site Da The Retroft Sourcing Essa cola Epóxi A gente passa um pouquinho Em volta Onde a churrage Vai encaixar Depois que ela secar Já era Isso aqui Você tem que ser rápido Galera Porque É coisa aí De 5 minutos Ela já está Seca Ela fica muito dura Ela fica tão dura Quanto o próprio material Do farol aqui Que a gente está fazendo Os recortes Então aqui Eu vou fazer Dois passos Já encaixei ele aqui Ver se o alinhamento Está correto Roda ele aqui Para o lado Para acertar o alinhamento O alinhamento está legal A gente preencha ele aqui Está chegando no seu ponto Então está top Agora vamos passar aqui atrás Os fios galera De forma alguma Pode ficar encostando no projetor Porque senão você vai ter um problema Vai ter um problema aí Que o fio vai encostar no projetor Vai derreter Vai fechar o curto Aí você Vai quer um acusivo Vai perder as funções Dependendo da função Do fio que ele faz Então aqui A gente coloca O fio longe Mais longe Que possível Aqui eu estou passando Tudo em volta Tá Um acabamento bem top Dessa forma galera Não fica bonito Por trás Mas é a forma mais segura Para você Ter o projetor instalado aí Por muitos anos Sem ter dor de cabeça Aqui eu vou fazer mais um pouquinho De epóxi Para terminar E vamos fazer o Finalizar ele aqui Isso aqui é mais por segurança Para deixar tudo Muito firme mesmo Mas porque Só com os parafusos aqui De fixações Esses quatro parafusos aqui Roscam subindo Não tem nem necessidade De passar Essa cola Digo isso porque Eu tenho o projeto Rodando aí na rua Há mais de Mais de dois anos aí Sem Sem trepidação Sem qualquer problema Os quatro parafusos aqui Dão conta legal aí De segurar Esse O projetor aqui no bloco Olha Como que ficou aqui Pela frente Tudo normal Aqui por trás Cola epóxi Fazendo seu trabalho Os fios saem por baixo Fio do end Fio do projetor Para fazer a função De alta e baixa E aqui ó A linha de corte Lá do projetor Lá dentro Beleza? Agora que a gente já fez Essa parte Só fixar aqui Tudo na carcaça Agora é montado E o resto do procedimento É colocar lâmpada É colocar O chicote Bichelão Isso aí é mais tranquilo Pior parte Realmente era essa Agora já está fixado Aqui a gente fez Um reforço Além do pininho De fixação A gente preenche De bastante cola PU Como aqui não aquece Então não tem problema A gente colocar A cola PU ali Agora é só encaixar a lente E fazer os arremates Aqui Que a gente deixa O fiozinho Vamos fazer um plugzinho Um conectorzinho T10 Para fazer a ligação De lanterna A gente coloca Um conector Exatamente igual a esse Então o cliente Só vai chegar lá Encaixar o conector No lugar da lâmpada Zinha ali Que já era Já vai funcionar Aqui ó A gente tem A regulagem De altura Apertando aqui Ele vai abaixar a altura Podem notar Que o projetor Aqui vai mexendo Devagarzinho A gente deixa aqui No modo Mais baixo Onde ele começa A ficar dura Que ele chegou No final da regulagem Depois Só o cliente Regulando aqui Com a chave Por cima Que ele vai fazer A regulagem Normalmente Aqui ele tem Esse adaptador Também Justamente Para poder colocar A chave aqui dentro Ainda tem um guia Aqui para Isso aqui Evitar de ficar vibrando Então o projetor Fica muito firme E vai ficar 100% Galera Então Bora fechar ele O farol já fechado Vocês podem notar Como que fica próximo A lente O acabamento Isso que a gente Retraiu ele Bastante Imagina se tivesse Colocado Sem retrair Ele iria bater Aqui na lente Bater lá embaixo Iria causar Vários Vários problemas Aqui eu já fiz O teste de regulagem Ele não pega Na lente Quando a gente Regula Então a gente Vai também Sempre encaixa Aqui Antes de passar A cola Faz um teste Aqui a gente Tem as borrachas Próprias de vedação Que a gente Vai colocar também Essa aqui é a borracha De vedação Que a gente Vai usar Já tem um buraco Aqui Para fazer a vedação Da lâmpada De xenon Ó A lâmpada de xenon A lâmpada de xenon Tem essa borrachinha Que faz a vedação Ali Agora a gente Coloca aqui O adaptador Zinho Que são Três furos Outra coisa Bem top Que eu faço Aqui Esse adaptador Ele vem com a travinha Na verdade Isso aqui É uma peça Do projetor Você tem que Colocar a travinha Assim Eu acho Isso é ridículo Muito difícil De colocar Em uma situação Que você Precise Colocar um pouco Rápido Então eu faço Aqui o furo extra Bem do lado Modifico Aqui as pontas Das travas E agora Essa travinha Ela entra Exatamente Aqui De cima Para baixo E a troca Da lâmpada Se torna Bem mais Prático Basta você Abrir Aqui Que você Troca A lâmpada Sem deixar A trava Cair lá Dentro Do farol Ou Deixar Cair No chão Situações Que acontecem Para quem Está acostumado A fazer Esse tipo De trabalho De trabalho Então para você Que é leigo Vai mandar Alguém Instalar Seu projetor Que seja Dessa marca Ou de outra Marca Peço Para o seu profissional Ele está fazendo Esse trabalho Que facilita Bastante Em um problema Futuro Seria uma troca De lâmpada Que queima Não adianta Falar que não Queima Porque Eu trabalho Aqui com as melhores Marcas Morimoto IEC Ao Zoom E as lâmpadas Que queimam São produtos Eletrônicos Que são fabricados Em grande escala E tem Leada de efeito Então Não adianta Você falar Ah não Não tem problema Vou colocar Uma lâmpada De alta qualidade Que vai dar defeito Realmente Tem lâmpada De alta qualidade Que vai durar Dez anos Mas também Você pode Dar um azar Da lâmpada Vindo E dar defeito Com três meses Já aconteceu Ó Instalação Essa aqui É uma lâmpada CN Lite Muito boa Também Ó Instalação dela Como que se torna Bem mais simples Travou aqui Travou aqui Já está instalada Precisou tirar um dia Só de soltar as travinhas Como acontece Nos faróis originais Outro detalhe A lâmpada Ela tem um encaixe Aqui correto Se você mexer Com ela Pra baixo Pra cima Você mexe Com o ângulo Da iluminação Do projetor O melhor Melhor encaixe Lá do projetor Você vai conseguir Ajustando essa lâmpada Aqui Dessa forma Que eu estou fazendo Você consegue achar Um ponto ali Que vai ter uma iluminação Muito top Agora vamos passar Aqui Os fios Da lâmpada Geralmente A lâmpada Do xenon Ela tem Aquele outro fio Lá Tem casos Que a gente usa Tem casos Que não usa Depende Do modelo Do encaixe Do farol Aqui por exemplo Vai só a lâmpada Então O que a gente faz Ainda aqui Aqui A gente ainda Coloca Um Aqui a gente Ainda coloca Uma vedaçãozinha Aqui nesses dois furos Vai ficar muito bem vedado Ó Como que fica Vedadinho Galera Com a tampinha Correta De vedação Fica muito bem vedado E esses dois fios Aqui é da função De alta A gente também Passa uma colinha Aqui embaixo Nos furinhos Empurre Um pouquinho Para dentro E fica top Então Farol aqui Finalizado Chicotinho H4 Ele sai aqui Os dois fios Para a função De alta Sai O conector Que entra No reator Do xenon E aqui Os fios Que vai Para as lâmpadas Então Tudo bem Bonitinho Bora mostrar O funcionamento Para vocês Deixa eu dar Uma limpeza Aqui nessa lente Vou virar Aqui para o chão Geralmente A gente passa Aqui A película Dessa lente Para fazer o trabalho Mas como Estou gravando Aqui para vocês De última hora Então acabei Nem passando Aqui na película Agora a gente vai Plugar aqui O enio O enio Aceso Aqui a gente Tem uma tomada Geral Que simula O farol E aqui O farol alto E vou mostrar Também lá Na parede A iluminação Como que ficou A estética Ficou muito Top Muito bonita Vou mostrar Na parede Agora então Alto Baixo Entrega lá Na parede A iluminação Dele Então Como que ficou A iluminação Do farol baixo Do farol baixo Corte Bem definido Como vocês Podem ver Pega toda Essa faixa Hot spot Que bem grande Sem incomodar Quem vem Na direção Oposta Que seria O cara Que está Vindo ali E quando a gente Aciona aqui O alto Deixa eu sair Da frente Aí sim Ofuscaria Quem vem Na direção Oposta Beleza Espero que vocês Tenham curtido Esse trabalho Se você Não é inscrito Nosso canal Deixa teu like Coloca teu comentário Aí embaixo Eu sei que eu não Fiz o comparativo De luz Aqui Do original E desse Com xenon Mas tem vários Outros comparativos Aí no meu canal E só você Dar uma olhada Aí Você vai saber Que vale a pena Fazer um projeto Desse Então Estamos juntos Fiquem na paz Valeu Tchau